MÚSICA 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 Pera aqui, ó, isso. Aqui, ó, sem problemas, saindo aqui da rosa. Agora eu vou colher aqui mais um pouco antes de pegar o negócio. Ó, galera, eu tô usando um volante aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Sai pra lá, mas vai pra lá, aqui, ó. Você pode ver, ó, eu tô usando um volantinho aqui, né, que eu disse, acho que no vídeo de Need. Eu vou tá gravando essa série, talvez, não inteira a série, porque talvez eu vou tá vendendo esse volante aqui pra comprar um melhor. Mas vamos por, assim, 10% da série eu vou tá usando ele. E eu não especifiquei, pelo que eu lembro, eu não especifiquei como que vai funcionar essa série. Ah, Juliano, você vai fazer a série com 100 episódios? Não, galera, primeiro. Eu quero fazer a colheita que tem nessas duas roças, no multiplayer. É lógico que esse primeiro vídeo que vai ser mais explicativo. O próximo, se... Tomara que já consiga jogar no multiplayer novamente. Eu joguei com meu amigo aqui, só que não com o Pedro. Que ele tem saído bastante gameplays aí com o Pedro aí no canal. O parceiro nosso aí do canal, galera. Eu e ele criamos um canal aí pra jogos de sobreviver. Mas mais pra frente eu digo sobre isso, mas em outros vídeos. É... Eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou colher essas duas roças, que é essa daqui, aquela lá do outro lado da estrada lá. Com duas colheitadeiras, tá, galera? Eu vou tá pegando mais dinheiro agora, daqui a pouco. E... Eu... Pelo que eu vi, vocês não deixaram nada nos comentários. Eu não tô vendo... Vocês não tão deixando nada nos comentários aí, galera. E eu preciso que vocês deixem isso, porque às vezes eu faço alguma coisa aqui... Aí vocês não gostam. Aí vocês vão vir e falar pra mim assim... Ah, mas Juliana, você comprou um negócio lá e eu não queria que você comprasse. Aí eu vou ter que falar. Não, mas por que que vocês não deixam no comentário, entendeu? Aí... Não, eu não vou falar assim. Não vou... Lógico que eu nunca vou ser... Nunca vou falar desse jeito que eu falei aqui. Mas eu vou falar lá. Então, galera, eu vou vender aquele maquinário, então. Já que você falou que não era pra mim usar. Vou vender ele, então. Então, é um exemplo, tá, galera? E daí, no próximo vídeo. O que você quiser que eu compre ou que eu não compre, você deixa no comentário. Porque não tem como eu adivinhar o que que vocês querem que eu compre e o que que vocês querem que eu não compre. Então, vocês deixem aí nos comentários. Eu espero que bastante gente tenha baixado aí o nosso mapa aí. Caramba, por que que eu desliguei a plataforma? Então... Então... É isso, galera, que eu tinha que especificar pra vocês aí. E quem quiser jogar comigo aqui no... No multiplayer... É... Fala aí... Deixa aí nos comentários. Deixa o seu... Seu nome no Skype aí pra eu te adicionar lá. A gente troca uma ideia e... Podemos gravar no multiplayer. Eu... Bom, isso eu não vou falar agora. Deixa... Deixa quieto. Na próxima... Em próximas gameplays aí mais pra frente eu falo. Mas... Vamos comprar nossos... Nossos outros maquinários aqui. Tá, a coletadeira a gente já comprou. A bazuca, preciso comprar. E eu acho que eu vou ter um trator aqui que eu não vou poder usar. Ah, meu Deus. E agora? Se for esse... Aí, tá certo. Esse daqui que eu posso usar. Por que que eu falo que eu não posso usar o outro? Por causa que, ó... Eu e o Pedro entramos no multiplayer. Ver se os mods não iam dar conflito. E o mod daquele... Filipado. Desse daqui só que filipado. Ele dá conflito. Tipo... Hora que... Eu não sei com vocês aí se vai dar conflito, mas... Hora que o Pedro entrou pra jogar aqui comigo, não deu certo. Ele... Deixa eu ver como que eu posso dizer. Ele entra dentro do trator e... Tipo, sai assim. Para de funcionar. Ele tem que desconectar do servidor e conectar de novo. Então... Eu vou tá deixando o mod no pack. Não tem como eu apagar agora o pack e postar outro. Tem, né? Mas pra que esse trabalho? É só avisar vocês. Quem não for jogar comigo no multiplayer, aí é só... É só... Pode usar o trator de boa. O trator não tem nenhum bug no single. Só no multiplayer mesmo. Ele tem esse bug de... Acho que de conexão com o multiplayer. Sei lá. Mas... Eu e o Pedro vamos... Vamos tá gravando aí. Seria no multiplayer. Ah, galera. E eu começo a explicar uma coisa e já começo outra e embaralho todo mundo. Então, ó. Primeiro. Deixa eu cortar a roça aqui. Eu vou colher essas duas roças. Aquela roça de milho que vocês viram ali atrás. Eu não sei se eu vou colher. Porque a textura do milho nesse mapa é muito pesado pra colher e gravar, galera. Ó. Como vocês podem ver, ó lá. Eu tô... Eu tô... Eu tô olhando atrás da coleteira. Eu não tô nem olhando pra textura. Mas ele já dá um lag, ó. E aqui não, ó. Tá vendo? Olhando pra lá, assim e tal. Tudo certinho. Coleta de soja, né? Então. O que eu quero plantar aqui? Eu não vi nos mapas que eu baixei aí para fazer a série. Eu não achei. O surgo, galera. Quero plantar um surgo aqui pra gente colher. Eu vou tá comprando no próximo vídeo. Espero que eu já tenha conseguido dinheiro, assim. Talvez vocês vão ver. Ah, o Juliano foi lá e pegou mais money. Mas se eu pegar mais money, eu vou pedir pra vocês antes. Ver se vocês autorizam, entendeu? Nos comentários aí. Então... É... Vamos continuar aqui, né, galera? Então a gente vai fazer... Ó. Vou explicar de novo. A colheita desse terreno. Do terreno ali de baixo que tá plantado a soja. Só que se vocês não conseguem ver. Não sei porquê. É... Acho que é porque eu tô gravando o gráfico baixo. Esse terreno de soja aqui. Eu não sei se eu vou colher ele. Ou se eu vou deixar ele morrer. Plantar por cima. Eu pretendo plantar o surgo ali naquele terreno ali. Nesse de trás aqui, tá vendo? De trás da colheitadeira aqui, ó. Pretendo colher o surgo ali. Oh, caramba. O que que eu desci da máquina? Vou dar ré com ele dele. Dá ré, dá ré, dá ré. Mano, o que que eu fiz? Aí tá... Oh, caramba. Tá certo. Então vai ser o seguinte. Colher esses dois... Essas duas roças. Essa roça aqui, talvez, assim... Se mais pra frente... Eu posso colher ela, também. No multiplayer. Plantar aquela roça lá de surgo. E... Talvez... Pra... Só pra fazer uma cobertura na roça, assim... Esse terreno menor aqui, eu vou plantar um trigo. Se não trigo, eu vou pegar e... Se eu não for plantar o trigo... Eu vou pegar e vou procurar uma grade que ela... Abre terra, sabe? Quando... Não aquela grade que ela só... Só tira... O... O resto que fica, assim, na... Na terra. Mas aquela que abre a terra. Que gradeia, assim, tipo... Ontar essa grama aqui. E se eu passar com aquela... Com a grade... Com um certo mod aí... Ele abre, entendeu? A gente vê... Ele faz plantação também. Então, eu vou estar usando... Vou estar... Procurando um mod desse. Eu vou... Não achei ainda. Mas vou dar mais uma procurada aí. Daí eu vou estar deixando o link dele nos comentários. E... Abrir... Abrir uns terrenos pra lá. Porque, como vocês podem ver... Olha lá. Aqueles terrenos lá. Estão tudo fechados. Mas a gente pode abrir ele. Tem até a estrada que vai pra aquele terreno. Entendeu? É só abrir ele que nem tá esse daqui, ó. Deixar, tipo, um espaço... Um do outro. E abrir ele. Ou ligar um no outro também. Pra ficar um terrenão. Só pra deixar uma série e ver se vocês curtem. Se vocês curtirem a série... Talvez... Não nesse mapa aqui. Porque já vai... Essa série já vai... Tocar aqui no canal. Com bastante episódios. Mas em outro mapa eu posso fazer uma... Caramba. Não pode ligar o home nesse... Descolhideiro. Que ele é muito forte. Aí num próximo vídeo aí... Eu posso fazer uma série maior. Tipo, de uns 20, 30 episódios. Essa série eu... Pretendo fazer uns 15... Uns 10, 15 episódios. Se eu não conseguir fazer tudo que eu planejei... Tudo que eu falei nesse vídeo aqui... Pra vocês... Eu vou tá... Talvez, tipo, em um vídeo assim... Eu pego e faço, por exemplo, uma live... No... Nesse mapa aqui. Faço o que faltar... Pra terminar. Eu faço uma live. Posso tá fazendo uma live no meio da série? Também posso. Vai ser... Pode ser até legal, né, galera? Uma sugestão boa, então. Fazer uma... Uma live no meio da série. Sugestão boa aí também. Descarregar aqui um pouquinho. Descarregar aqui no... Chevrolet. Chevroletzão aqui, ó. É... Galudo. Deixa eu ver, hein. Então, galera. Nesse episódio que a gente... Comprou... Um, dois, três, quatro, cinco... Vamos... Não cinco maquinários. É, cinco maquinários. Porque, ó... A plataforma e a colhedeira. Dois. O caminhão. Três. A bazuca. Quatro. E o trator. Cinco. É, cinco maquinários. Caramba. Eu clico no errado pra correr, daí ele fica lentinho. Já tá na terceira aqui, ó. Terceira. Acelera. Acelera muito. Aí. Ah, galera. Uma coisa que eu esqueci de dizer aí pra vocês. Que talvez o Ricardo. Meu primo. Ricardo. Vai tá... Vai tá gravando com a gente aqui. Ele ganhou o farming aí do amigo dele. Então, ele vai tá... Ah, mano. Eu fiz cagada de novo. Oh, meu Deus. Aí. Tá certo. Ele vai tá gravando com a gente também. Então, vão ser... Não em todos os vídeos. Porque em alguns vídeos ele não vai poder participar. Mas vão ser... Por exemplo... Meia série com três players jogando no mesmo servidor. E... Por exemplo... A outra metade da série vai ser só com um jogando. Ou com... Só eu jogando no single player. Mas eu vou dar preferência pra jogar no multiplayer essa série aqui. Porque... Porque... Ah... Porque sim, sei lá. Poucos... Poucos canais aqui no... Que eu vi faz série ainda no farm 13 ainda no multiplayer. Brasileiro, assim. Que eu pesquisei ainda pra dar uma olhada. Então, eu acho que vai ser legal. E sempre se eu tiver... Eu disse pra vocês que não vou tá adicionando mods. É verdade, galera. Não vou tá adicionando nenhum mod. Não. Que não precise. Por exemplo... Ah, vou adicionar a caminhoneta. O que que eu vou fazer com a caminhoneta no farm? Lógico. Eu vou comprar a caminhoneta quando aquela... Essa 250 lá que vocês... A 250 que eu deixei no pack. Eu vou tá comprando ela. Mas... Eu vou tá comprando quando a gente não precisar. Agora eu lá precisando comprar a plantadeira? Não. Vou comprar uma caminhoneta. Não, galera. Vou ter... Vou fazer as coisas certas. Porque não adianta nada, gente. Ter uma caminhoneta. Não tenho como render o serviço, né? Então, é melhor comprar... Os... Maquinários... Que a gente precisa. E depois... Pra... Pra gastar um pouco do dinheiro. Pra não acabar a série com bastante dinheiro. A gente compra... Um... As caminhonetas. E uma ideia que eu tive aqui... Que eu acabei de... Até agora. Que eu falei que... Pra não terminar a série com bastante dinheiro. Por exemplo... No décimo terceiro episódio. A gente... Terminou o décimo terceiro com... O décimo terceiro episódio. A gente terminou com um milhão. Vamos pôr assim. Que rendeu das colheitas. E da planta e tal. A gente... Comprar... Depois que a gente tiver comprado tudo. Tiver comprado as caminhonetas também. A gente... Comprar o... Tudo as nossas coisas. A gente... Em... Em... Em colhedeiras e caminhão. Aí o que eu vou fazer? Vou plantar aquele terreno lá. Que eu falei que eu vou plantar sorgo. A gente pode fazer o seguinte. Plantar tudo... Deixar ele... Tipo... Por exemplo. Fazer tudo saque a colheita. Colher aquela soja ali. Que eu falei que não ia... Talvez não ia colher mais agora. Pela ideia que eu tive. Dar assim pra gente colher ela. Aí... Fazer... Abrir o terreno lá. E por último. Colher o sorgo. A hora que a gente vai colhendo sorgo. A gente tá com um milhão. A gente compra tudo. Uma colheitadeira. Uma plataforma. Sobrou mais. Mais uma e uma plataforma. Nem que deixe um pouco no autocombine. Só pra seguir a gente. Pra gente fazer uma mega colheita. Com tudo que a gente... Ah, mano. Fiz... Pra gente fazer uma mega colheita. Com tudo que a gente... Conquistou durante a série. Tentar terminar a série. Não zerado. Mas com pouco dinheiro. Entendeu? Investir tudo o dinheiro em máquinas. Aí vocês vão... Então... Daí vocês vão falar pra mim assim. Ah, então Juliano. Olha que você acabar a série. Você simplesmente vai parar ela. E já era. Daí não vai ter mais... Vai ter mais nada de farm. Essas coisas. Não, galera. Eu vou estar trazendo... Game... Gameplays. Antes de bolar outra série no farm. Porque eu não quero só trazer série. Ah... Vou trazer uma série lá no canal. Vou elaborar ela aqui agora. Ah, elaborei. Pronto. Não. Eu demorei pra elaborar essa série. Que desde o começo do canal. Eu pretendia trazer farm 13. Acho que no primeiro episódio lá. Eu falei que eu ia trazer farm 13 e tal. Mas... Não trouxe. Por quê? Porque eu tava elaborando a série. Esperando algum amigo meu comprar um... O farm... É... Original. Porque tipo... Cês sabem que tem uns caras aí que jogam no piratão, né? E... Sinceramente, eu vou confessar aqui pra vocês. Eu era um deles. E eu... E pra mim, acho que foi muito ruim jogar no pirato. Porque... Nossa, era muito lag. A gente tava jogando no single player. Porque no pirato não tem como jogar multiplayer. A gente tava jogando assim. De repente, crachava o jogo. Eu tentei gravar 3 vídeos. No pirata. Antes de trazer o primeiro vídeo do canal. Eu já tentava gravar, galera. Tipo... Lógico, né? Que quem começou a gravar. Nunca trouxe vídeo primeiro. Já aprendeu e já gravou. Mas eu fiz 3 vídeos no farm. Um não saia a voz. Outro... O jogo crachava no meio do... No meio da colheita. Ou no meio do vídeo, assim. Gente colhando lá. O jogo fechava. Do nada. Aí eu falei assim. Ah, você quer saber? Pedi pro meu pai. Meu pai falou. Sei lá, né? Aí peguei. Eu tinha 11 reais. Acho que 13 reais na minha carteira. Aí eu lá dentro do Steam. Lá no Steam. Só tinha o farm... O farm 15 na Steam. Nos outros jogos. Era tudo piratão, né? Aí tá. Aí eu lá bem de boa. Assim. Daí eu falei. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Na Steam, né? Ver o jogo. Aí ofertas. Lá fui em ofertas. O primeiro lá da fileira, né? O Farm Simulator 2013. Por 11 reais. Falei. Ah. É hoje, né? Peguei lá o dinheirinho. Esse dentro da carteira. Do briga vitinho, assim. Peguei o dinheirinho. Aí eu imprimi o boleto lá. E paguei, né? Antes eu pagava no boleto. Tá. Agora eu pago em... De outro tipo. Mas depois que eu comprei jogo assim. Eu nunca mais baixei jogo pirata. Lógico. Tem jogo que a gente não vai pagar tanto pra jogar a merda do jogo, né? Mas jogo que eu gosto. Que eu não tinha original. Eu comprei. Lógico. Comprei tudo original. Desinstalei o pirata. Mandei formato ao computador antes de instalar os originais. E... É bem legal isso, galera. A gente... Jogar no multiplayer, galera. É muito massa. Se... A gente não precisa ficar... Ah. Terminei de colher aqui. Agora tem que ir lá buscar a bazuca. Não. Se... Tando no Skype. Ou mesmo no chat que tem, assim, no multiplayer. Você clica até... Abre o chat. E você fala... Ô. Tá precisando da bazuca aqui. O... A pessoa que tá jogando com você. Vem e te... E tira... E bazuca você, né? Bazuca que eu falo é... A gente abriu o cano aqui. Vem o trator com a bazuca embaixo. E descarregar. Isso é muito legal, galera. Então... Esse daqui vai ser o primeiro episódio, galera. Um primeiro episódio bem explicativo aí. Os próximos episódios não vai ser explicativo assim. Então, galera. Não vai pensando que todos os episódios vão ser assim. Os próximos episódios eu vou falar sobre o quê? Sobre máquinas. Vou explicar pra vocês um pouco o que eu sei. Um pouco que eu não sei. E que vocês sabem. Vocês podem deixar aí nos comentários pra eu aprender também, né? Porque nunca ninguém... Ninguém nasceu sabendo das coisas, né, galera? Todo mundo teve que aprender um... Algum dia... Algumas coisas que eu já sei. Algumas coisas que eu aprendi. Eu vou contar pra vocês. Algumas coisas que eu aprendi nos comentários aí. Que alguém deixar. Vou estar deixando... Vou estar falando pra vocês aqui nos vídeos. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Adicione os favoritos. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra quem ainda não for inscrito. E... Acho que... Até o próximo vídeo, galera. Falou. Desci aqui pra... Só mostrar pra vocês aqui a nossa colhadeira, né? Filézona aqui, ó. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau. Tchau.